Cadê esse Paulinho, cara? O cara combinou comigo aqui e não chega. Eu sabia, não dá pra confiar e eu dou papo ainda, cara. Pô, o endereço que ele me passou é aqui, cara. Tá quer saber? Eu vou ir ali pra ver. Deve ser aqui. Opa, Jader? Tudo bom? Eu mesmo. Prazer, sou o boleiro. Tudo certo, boleiro? O que eu posso te ajudar, cara? Sou jogador, 10 e faixa. Mas quem me indicou foi o Paulinho. Paulinho? Paulinho pra lá, cara. Até sei o que deve ser. Comentrando, cara. Então, meu amigo boleiro, o que eu posso te ajudar, cara? Conta aí um pouquinho. Então, cara, tô precisando de um atestado aí. Conversei com o Paulinho e ele falou que vai conseguir uns atestados contigo. Era até pra ele vir junto, né? Fiquei esperando ele ali, mas... Não dá pra confiar no Paulinho. O Paulinho é o rei do Miguel. Não adianta. Ele vai sempre te deixar na mão. É, aquele aí tá bom. Então, tu precisa de um atestado. Mas o que que te aconteceu, hein? Me conta um pouquinho qual que é teu problema. É, cara. Sabe que um pouco de dor nesse braço aqui, sabe? Um atestado pro braço mesmo, sabe? Tá com o braço machucado. Vamos olhar aqui, ó. Vamos precisar enfaixar esse braço aí, cara. Aqui, ó. Tá. Vamos enfaixar esse braço pra manter tudo no lugar. Tá. Mas vou conseguir o atestado pra ti. E... Consegue? Um atestado de um ano? Um ano, boleto? Não. Três, quatro dias, né? É um braço. Quebrou o corpo inteiro. Depois tu volta aqui e a gente vê o que a gente consegue. Tá. Vamos ver. Não, o Paulinho falou o quê? Era gente boa e conseguiu o atestado pra ele. É, mas aquele ali é do Miguel. Não adianta. Show de bola. Tá aí, então. Pô, valeu. Muito obrigado, hein? Manda um abraço pra aquele cara lá. Não, não. Pode deixar. E logo eu vou voltar aí. Vou precisar de mais aí. Tá bom, cara. Valeu, obrigado. Só no Miguel. Só no Miguel. Que que é isso, Léguelé? Só no Miguel. Só no Miguel. Que que é isso, Léguelé? É o quê, papai? Oi, baixo a bola, juvenil. E deixar do teu caô. Joga-se aonde, hein? Respeito que pode chegar aonde nós chegou. É o bicho. É o terror. É o bicho. É o terror. Respeito que pode chegar aonde nós chegou. É o bicho. É o terror. É o bicho. É o terror. Mais um dia. Mais um dia. O que aconteceu aí, pô? O que que deu aí, pô? Calma, calma, relaxa. Consegui um atestado com o Paulinho. Nossa, boleiro. De novo? Tu tá aprontando, pô. Acabou de ser demitido e já tá aprontando de novo com esse Paulinho, pô. Calma, Didi. É por uma boa causa, cara. Se o professor descobre, ele vai me mandar embora. E eu não posso, cara. Eu não tenho onde ficar, cara. Calma, mas eu tenho um plano. Não, não, boleiro. Eu tô fora, boleiro. Eu tô fora. Não, não. Só me bata em furada, boleiro. Só me bata em furada, pô. Eu não posso ir embora, cara. Eu não posso ir embora, cara. A gente é amigo ou não é, cara? A gente é amigo ou não é, cara? A gente é amigo ou não é, cara? A gente é amigo ou não é, olha aqui, cara. Tá, 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 boleiro. Tu é meu parceiro, né? Tu é meu parceiro, né? Batinho, então. Fala aí, fala aí, pô. Cara, seguinte. A gente vai chegar, o professor vai pedir o que aconteceu. Ah, tava chorando agora e tá assim. Ah, segura. Eu sou um bom ator, né, Didi? Seguinte. A gente vai chegar em casa, o professor vai pedir o que aconteceu. Aí eu, né, vou começar a chorar e tal. Aí tu vai contar que tu foi manobrar um carro e não me viu e me atropelou. Eu te atropelei, boleiro? Claro não, mano. Mas que ideia maluca é essa, boleiro? Vai sobrar pra mim ainda, pô. Não, não, não. Deixa, eu vou dizer pro professor que não foi culpa tua. Porque a lavagem tava movimentada, aí eu tava passando por um lado e pro outro. Aí tu foi dar o ré e eu não vi e tu me atropelou. E daí eu caí com o braço. É bem fácil te atropelar mesmo. Ah, segura. Parceiro ou não? Tá, boleiro. Tá, ó. Ah, não sei se vai acabar bem isso aí. Não, vai dar certo. Vai dar certo. Vem comigo que vai dar certo. Ah. Mais uma que tá me devendo, pô. Ai, 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 ai. Vamos que vai dar certo. Vai dar certo, cara. Vai dar certo. Falta isso aí, pá. Me esqueça de visitar, cara. Cuidado, Didi. E aí, rapaziada, beleza? Vai lá. O que que houve, boleiro? Professor, a gente tava... A gente tava na lavagem lá e o Didi foi. Foi. Não, professor. Tava na lavagem, fui manobrar o carro, não enxerguei o boleiro e atropelei ele. Nossa, mas vocês são muito atrapalhados, cara. E agora, boleiro? Vai ficar parado em casa? Não, professor. Não foi culpa do Didi, né, cara. Tava no lugar errado. Agora é errado. Acidentes acontece, né? Eu vou ter que... Tem essa atestada aqui, ó. Ah, fazia o quê, né? Acidentes acontece. Agora tu vai ter que ficar fora do próximo jogo. Pô... É um jogo importante, né? Vai lá. Ai, caramba. Ai, caramba. Ô, Didi. Cala, cara. Podia sentar aqui do meu lado, né, cara? Aqui? Só pra me ajudar, Guilherme. Com o braço que eu não consigo, né? Eu podia me servir aí, cara. Tá. Nossa, b... Só viu? Fazer o poder de dar. Tem até o fundo esquerdo aqui, cara. O que que fui arrumar? O que que fui arrumar? Tá, quem precisa? Sai do arroz, viu? O bico... Acusado, hein? Tem. Bota mais um pouquinho. Não tem mais, pô. Tem mais. Ó. Deixa eu me arrumar, porra. Eu, Didi, vai, né? Dá um defendo. Não, não. Você já não sabe, né? Tem que mexer. Tá. Toma um pouquinho de arroz, ó. Foda. Obrigado, Guilherme. Bate bem, né? Porque tá cheio. Não sabe, né? Não sabe, né? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não tem. Não, não. Ah, você tá louco, cara. Pega, pega, pega. Pega as peças grandes aqui, viu? É arroz? Não, não. 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 Passou um avião por cima, parece. Ô, moleiro. Tá forçando, né, pô? Tá até comida na boca, né? Tá de sacanagem? Calma, Didi. É que faz parte do plano, aí fica bem real, né? Parte do plano realmente. A professora acredita, cara. Não tá aleijado, mano. Passou um avião pra gente ver. Para de... Vem comigo que dá certo. Mas tu foi bem, cara. Tu foi bem, mano. Foi bem. Agora só mais uma coisinha. Que? Faz uma massagem na minha pantura aqui. Vai fora, moleiro. Vou dormir. Sacanagem, fica aí. Que hora é já? Vai ser quase meio-dia, né? Nossa faixa aqui tá me coçando o braço, cara. Tô com medo. Se chegar eu coloco. Tem alguma coisa pra comer, né? Ai, ai. É bom ficar em casa, hein? Aquela lavagem também não dá uma pra aguentar, né, cara? Eu nunca sou jogador, né? O que que eu vou fazer hoje? Dá de almoçar, jogar um game, tirar um soninho, né? Tudo dentro do planejado, né? Cara, eu sou um gênio, eu sou um gênio. Eu sou um gênio do futebol, né? Coisa boa, cara. Fazer gol é bom. Comer... 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 Nossa! O que você não sobe? Não é? Ah... Tio, mãe! Ah... Ah... Cuidado, minha boa! Ah... 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 Tá, mas e aí, Didi? Pô, vamos trabalhar, olha o tanto de serviço que tem aí, cara! Pacha, tá só eu, sozinho aqui! Tô cansado, né? Todos os carros, tudo o que tu fazendo sozinho, pô! Vou fazer o quê? A nossa equipe é agora essa, vamos ter que trabalhar! O senhor vai contratar mais alguém, né? Não! Já foi demitido um pra gente cortar os gastos, não tem o que fazer! Ah, pelo menos um aumentinho, né, pô! Mas tu não escutou que eu acabei de falar que nós já demitimos um pra cortar os gastos? Nós temos que ir trabalhar com as peças que a gente tem, cara! Vamos lá! Todos os caras que tem pra entregar aí, cara! Pô! Ah, vocês estão de sacanagem comigo, pô! Olha! Que arrasamento! Pai, tu safado, assim! . 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 Tá bem, pô? Ah, cara, tava dormindo logo. Como é que tá, Boleiro? Tá bem? Ó, o braço tá doendo muito, cara. Ah, mas vá. Tomou os remédios? Sim, tá. Ô, Boleiro, vamos fazer o seguinte. Vamos lá no bar com eles pedindo uma descontraída, então. Boa, boa, cara. Vai ser bom pra mim. Eu vou lá e dou uma distraída até eu esqueço. Por favor, vamos trocar aqui. Vamos tomar, beleza? Tá. Estamos aqui na sala. Estamos esperando aqui. Ah, que chuva! Valeu, Boleiro! Valeu, Boleiro! Valeu, Boleiro! Viu, cara? Certo? Ah, cara, incidente de trabalho. Jogando? Não, não, meu. Outro trabalho. Ué, mas essa faixa não tava no outro braço. Ah, Boleiro. Ah, não, Boleiro. Tá me enganando, cara. Pessoal, vem uma porçãozinha de carne aí. Claro, claro. Boa, boa, boa. Ainda eu levo lá pra vocês lá. Show! Ei! Valeu! 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 Tá vendo aquilo ali, Luquezinho? Cara, isso acontece, machucando o trabalho. Ele machucou no trabalho. Ele tava com o outro braço encaixado ontem, cara. Tem outro braço que o senhor não pode, cara. Sim, tá metendo migué, cara. Mas eu, ele não me engana, cara. Eu não me engano. Eu vou te dizer. Sai com o pouco braço aqui, cara. Tá louco. Toma o vidinho, hein, cara. Ah, segura. Não pode ser verdade, Luquezinho. Não, é verdade, cara. Vamos fazer assim, ó. Vamos combinar o negócio. Tu leva mais um picadinho pra eles de graça e uma cerveja. Quando tu entregar, Felipe, vai vir a facilidade pro cara. Combinado. Pode deixar. Vou lá, vou indo lá. Valeu. Valeu, professor. Valeu, rapaziada. Eu vou lá, tenho que fazer umas coisas lá em casa, tá? Me cuida desse braço, moleiro. Não, pode deixar que eu vou cuidar, professor. Valeu, rapaziada. Valeu, professor. Fala, Brizada. Passa aí, é por conta da casa, ó. Por conta da casa? Mas esse cara, esse cara é parceiro, hein. Tá doendo, meu? Nossa. Achei que me emocionou até esquecer. Vai, mano. Esse boleiro, né? Muito bom, cara. E aí, Fela? Vem mais uma pra mim aqui, ó. Eu sabia que esse boleiro tava de migué. Agora deixa pra mim, cara. Vou prontar uma pra ele. Vai ver só. Só de migué, só de migué. Que que é isso, leguelé? Só de migué, só de migué. Que que é isso, leguelé? É o quê, papai? Oi, baixa bola, juvenil. E deixa do teu caô, hã. Joga-se aonde, hein? Respeito que pode chegar.